A Frente que não aprovou esta manhã a sua proposta reivindicativa para 2024, a proposta de aumentos salariais que temos é muito diferente da que o Governo nos deu a conhecer hoje de manhã. É uma proposta de um aumento de 15%, no mínimo 15% para todos os trabalhadores, com um mínimo de 150 euros por trabalhador. Pensamos ser uma proposta justa, perfeitamente execuível e que inverte este caminho de perda de poder de compra que se tem verificado e que o Acordo de Empobrecimento assinado no ano passado aplicou, que é isto que o Governo quer continuar. O que não estamos dispostos a negociar é quanto é que os trabalhadores vão empobrecer. Isso está fora de questão. Eu lembrava que estamos com uma inflação que ainda não está a zero nem lá perto, que a inflação não contempla um fator importantíssimo do aumento do custo de vida que é a habitação, que teve um aumento absolutamente incomportável para muitas famílias, entre elas, naturalmente, trabalhadores da administração pública, que o Governo disse hoje de manhã é que isto era uma proposta e que estaria disposto a negociar. É com esse espírito que nos vamos sentar à mesa das negociações sem perder de vista que, não havendo resposta à mesa negocial, os trabalhadores da administração pública não vão aceitar continuar a empobrecer a trabalhar. Portanto, o caminho para que serão empurrados será o da luta, seguramente. Obrigado. 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 Obrigado.